Olá, meu amigo e amiga. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José, fechando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro de sexta-feira, com muitos acontecimentos importantes se dando aqui no Brasil e fora do nosso país. Aqui dentro temos notícias em relação à economia, tem o depoimento do general Freire Gomes, que pode alterar uma série de situações aqui no Brasil, e também informações sobre o que está acontecendo lá na faixa de gás e como essa situação está sendo tratada aqui no Brasil. Bom, antes de entrarmos nesses temas, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecer, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomente, não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, gente, começando aqui com uma notícia da manhã que tem a ver com a economia aqui no nosso país. O IBGE soltou aqui o comunicado dizendo que o PIB no Brasil cresceu 2,9%. E aí tem uma matéria na Folha de São Paulo, dessa manhã, dizendo o seguinte, veja o crescimento do PIB das maiores economias do mundo em 2023. Brasil teve desempenho próximo da média global estimada pela FMI. Fui dar uma olhada aqui nessa lista e é muito interessante, porque os países em desenvolvimento tiveram um crescimento muito grande. A Índia 7,3%, a China. Mas me chamou a atenção que a Rússia cresceu 3,6% acima do Brasil. E a Rússia que está sofrendo toda uma série de bloqueios. Há dois anos está envolvido naquele conflito com a Ucrânia, o que joga por terra toda a ideia que se tinha que o conflito, o cerco que se fez à Rússia, iria destruir a economia da Rússia, né? A questão para levantar muitas indagações. E o Brasil cresceu acima dos Estados Unidos, do Japão, Canadá, Coreia do Sul, França, Itália, Reino Unido, Holanda e Alemanha. Gente, é impressionante, né? Agora, essas notícias ou essa notícia positiva, ela contrasta com uma coisa muito complicada aqui no Brasil. Economistas que ocupam um papel de destaque na grande mídia brasileira, tem colunas como no estado de São Paulo, e aí a gente vê aqui essa situação. Se o país continuar crescendo 3%, vai ter dificuldade com a inflação, diz Alexandre Schwarzman. Gente, é a mesma mentalidade das pessoas que estão lá no Banco Central. Ou seja, eles querem controlar a inflação aqui no nosso país, matando as pessoas de fome, deixando as pessoas sem emprego, deixando as pessoas sem consumir, as pessoas sem se vestir. E aí, enfim, se você tem tudo estagnado, né? Então, aí, na visão dessas pessoas, as coisas estão sob controle, né? Então, são coisas para a gente jogar o debate, né? A gente está precisando popularizar mais algumas situações muito importantes que dizem respeito à economia, porque, a partir desse entendimento, a sociedade pode fazer opções, pode escolher gestores, escolher governantes, com base em informações de situações que alteram a nossa realidade efetivamente, né? Bom, daí a gente chega aqui para essa situação que vai acontecer logo mais à tarde, e que está dando algumas interpretações, às vezes, com algumas fumaças, né? Na frente. Depoimento de Freire Gomes deixa exército de cabelo em pé. A matéria aqui na coluna do blog do Noblar. Mas por que será que isso está acontecendo, né? Porque tem um fato aí técnico muito interessante. Coluna do Josias de Souza hoje no UOL. O general diz à Polícia Federal como passará a história, de cócoras ou em pé. E ele discorre aqui, o Josias, né? Sobre o que o general pode dizer, inclusive se o general usar o suposto direito de ficar calado. Gente, não pode não. O general, ele não está indo depor na Polícia Federal na condição de investigado. O investigado, ele tem direito de ficar calado, de usar o silêncio, porque ele não é obrigado a produzir provas contra ele mesmo. Mas quando alguém é chamado para ir para uma delegacia de polícia, para um cartório judicial, para uma vara, para prestar algum tipo de esclarecimento na condição de testemunha, ela é obrigada a dizer a verdade. Porque se ela se calar ou ela falsear a verdade, ela estará cometendo crime. Então, o general Freire Gomes, ele vai depor lá na Polícia Federal, sabendo que o Mauro Cid relatou reuniões, relatou uma série de articulações que visavam um golpe aqui no nosso país. Há uma cobrança em cima do general Freire Gomes, porque ele não teria dado voz de prisão a todos os golpistas. Gente, dá para a gente conseguir se projetar para uma situação onde tem um general que está em uma reunião com uma série de golpistas. Eles estão dizendo ali que vão organizar um golpe e o general levanta, dá um soco na mesa e diz assim, vocês estão todos presos, sem nenhuma testemunha, sem nenhuma gravação. Evidentemente, isso seria uma coisa absolutamente impossível. Todos eles diriam que o general está maluco, o general que ia acabar ficando preso. Mas nós só saberemos de algumas situações mais tarde. Uma coisa é certa, o general não poderá ficar calado, porque se ele ficar calado, ele vai tomar ali uma acusação criminal nas costas. E como ele sabe já que muitas coisas já estão jogadas ali nos autos, ele simplesmente pode confirmar. E a confirmação do que nós já sabemos vai jogar o Bolsonaro mais cedo na cadeia junto com uma série de criaturas que estavam com ele. Bom, matéria aqui do tempo. General Freire Gomes é esperado para depor a Polícia Federal sob suposta tentativa de golpe. E o general deve estar meio invocado, né? Porque o Braga Neto chamou o general de cagão. Me desculpem aqui, mas está por todos os lados. E essa situação vai fazer com que o general, de fato, tem que ter uma postura de mostrar que ele não é um cagão e simplesmente dizer o que aconteceu, quem é que está envolvido ali numa tentativa, numa orquestração de um golpe aqui em nosso país. Então, a gente vai saber mais tarde. Mais tarde eu trarei aqui mais informações aqui para o nosso portal. E aí, gente, voltamos aqui novamente ao assunto Gaza, uma situação que deixa todo mundo indignado aqui no Brasil, pelo menos as pessoas humanistas. E aí a gente está vendo no lado do bolsonarismo uma total omissão. Ninguém está falando absolutamente nada em relação àquele massacre que o mundo todo assistiu pela televisão e pelas redes. Todo mundo se fazendo de desentendido. Aliás, são os mesmos que acobertaram ou simplesmente ignoraram o genocídio que aconteceu aqui no nosso país durante o período da pandemia. Todos eles foram sócios, cúmplices do massacre de saúde que nós tivemos aqui no nosso país, ou contra a saúde do povo brasileiro. O ministro Silvio Almeida, lá na ONU, ele mandou um recado, disse a posição do Brasil antes da situação de ontem. Vamos acompanhar aqui. O fundo da indignação com o que acontece neste momento em Gaza. Já em mais de uma oportunidade, condenamos os ataques perpetrados pelo Hamas e demandamos a libertação imediata e incondicional de todos os reféns. Mas também reitero nosso repúdio à flagrante desproporcionalidade do uso da força por parte do governo de Israel. Uma espécie de punição coletiva, que já ceifou a vida de quase 30 mil palestinos, a maioria deles mulheres e crianças. Ao celebrarmos a iniciativa da África do Sul, perante a Corte Internacional de Justiça para Proteger a População Palestina, ao amparo da Convenção para a Repressão e Punição do Crime de Genocídio, instamos o Estado de Israel a cumprir integralmente as medidas emergenciais determinadas pelo Tribunal, no sentido de que cessem as graves violações ao direito humanitário e impedir o cometimento das condutas tipificadas no artigo 2º da Convenção, que incluem matar ou submeter intencionalmente um grupo à condição de existência capazes de ocasionar-lhes a destruição física, total ou parcial, ou seja, genocídio. Simples e bombasticamente assim, né? Deixa eu tirar só essa situação aqui, gente. Então, o seguinte, o Brasil está tendo essa postura por todas as suas estruturas diplomáticas que cuidam de direitos humanos e também pelos pronunciamentos do presidente do nosso país. Ontem eu mostrei para vocês que o chefe do Pentágono, o general Lloyd Austin, ele confirmou que mais de 25 mil mulheres e crianças foram mortas lá em Gaza, na faixa de Gaza. E aí, evidentemente, vieram as reações no mundo inteiro. E aí o Pentágono está querendo dizer, olha, mas essas informações não são exatamente da gente. Gente, o órgão de inteligência dos Estados Unidos, coloca uma informação como essa, agora está dizendo que a informação não era bem essa, né? Eles estão sentindo impacto, estão tentando aí dar uma reformulada. E nos Estados Unidos, ano de eleição, essa situação aí vai jogar a campanha do Biden mais para baixo e ele vai, se continuar assim, vai tomar uma saraivada e a gente pode ir preparando aí a nossa alma porque está arriscado o Trump ganhar essas eleições aí com o pé nas costas nos Estados Unidos. Mas isso aí eu não acredito também que tenha um impacto, como muita gente está imaginando, que poderia ter aqui na nossa realidade interna. Em relação ao que nós estamos vendo, mostra também, lá na faixa de Gaza, né? O servilismo, o alinhamento das organizações Globo com o sionismo internacional. Eles estão adotando a postura de acobertar o massacre, o genocídio que está acontecendo lá na faixa de Gaza ou simplesmente dourarem a pílula. Porque veja essa publicação aqui do jornal O Globo, no Twitter. Dezenas morrem durante a entrega de ajuda caótica em Gaza, em meio a disparos de Israel e atropelamentos. Veja vídeo. Dezenas morrem. Então, as pessoas estavam lá, de repente morreram, como se fosse uma geração espontânea, né? Durante a ajuda de entrega, ajuda caótica, ajuda caótica em Gaza. Gente, é uma coisa absurda, anti-jornalística, nojenta. As cenas que todo mundo está vendo, todo mundo viu, são essas. Das pessoas esfomeadas, das pessoas irem atrás de comida. E comida não era assim, caminhões com gêneros alimentícios variados, não. Era só com farinha de trigo. As pessoas irem atrás de farinha para fazer pão, misturar com água, fazer alguma coisa ali. As pessoas estão morrendo de fome. A situação é caótica, é dramática. As pessoas estão cercadas e bombardeadas e submetidas a uma condição de extermínio. Como é que a gente diz o que está acontecendo ali? Dá para adorar essa pílula? Gente, quem já pôde circular por alguns lugares desse mundo, viu que o que está acontecendo na faixa de Gaza se assemelha, de fato, a algo que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, Polônia, Áustria, vários países ali circunvizinhos, contra o povo judeu. O Jornal Nacional ontem, depois de fazer uma matéria meio asséptica, coloca o porta-voz do Exército de Israel para falar da situação. E o que a gente viu foi isso aqui. Vou colocar aqui para vocês. Vamos lá. Vejam bem, né? O Exército estava ali cuidando de uma situação que trata de ajuda humanitária. é o nome que eles dão para essa história toda. O Exército estava lá coordenando uma operação humanitária para garantir a segurança e permitir que o comboio chegasse ao ponto de distribuição, disse Daniel Hagari. Ele afirma... Gente, é um negócio... É o seguinte, você submete um povo a uma situação de isolamento, você joga as pessoas ali num gueto, as pessoas estão ali cercadas por um muro, bombardeia, e aí depois, quando você joga algumas migalhas, você diz que está fazendo uma ajuda humanitária. Isso aí tem outro nome, né? Isso chama cortina de fumaça. É dar algum tipo de satisfação para o mundo que não está fazendo aquilo que nós estamos vendo que eles estão fazendo. Ou seja, um genocídio, um extermínio, um massacre. Bom, alguns canais estão mostrando algumas cenas das pessoas lá correndo para poder pegar a farinha, né? E esse momento aqui, a pessoa que estava gravando, ele registra mais ao fundo, um pouco mais à frente, as pessoas correndo porque estavam tendo disparos. Gente, é gente pra caramba que estava indo atrás de comida. Como é que a gente dá o nome para esse tipo de situação? Aqui uma foto de uma situação que aconteceu na Polônia, o gueto de Varsóvia. O que foi feito ali? Foi murada uma região de Varsóvia e o povo judeu foi colocado ali. No começo, ninguém falava em holocausto. Não se tinha essa percepção no começo. Até porque não se tinha propaganda, né? O que está acontecendo isso aqui? Os alemães estão fazendo isso? Os nazistas estão fazendo aquilo? Não. O começo, ele se assemelhou muito ao que está acontecendo lá na faixa de gás. Qual é a diferença? Dá para a gente dourar essa pílula? Não dá, né, gente? Então, enfim, nós que temos aqui canais para falar sobre esses assuntos, a gente não pode ficar omisso a isso, não. Eu fico por aqui, gente, eu fico muito chateado quando eu vejo algumas pessoas dizendo que o Brasil está cheio de problemas, a gente fica olhando para problemas lá fora. Gente, as nossas mazelas internas não excluem a nossa humanidade de a gente ficar indignado contra as mazelas que estão acontecendo em outra parte do mundo, né? Elas não são excludentes. A nossa indignação não é excludente. Isso é para a gente dizer para esses bolsonaristas insanos, né? Fico por aqui, gente. Mais tarde tem mais coisas aí. Até já.